o canal da pétra a pétra que você está fazendo com isso na boca vem do caboclo que é comendo deixa eu ver mostra de pertinho a gente que que é isso quem adivinha o que é isso ninguém adivinha nunca viram o que é então uma máquina de fazer um trança mania legal e aí você gostou eu gostei o nome é trança mania queria o seu próprio penteado futuro que diz muito legal e fica bem colorido pê eu acho que fica é é uma coisa que o meu próprio cabelo será que vai conseguir eu ajudei ela fazer do dia homem vai bem só eles ó uma varinha tipo uma agulha que pinça o cabelo daí acho que tem que pensar primeiro por fora p põe ele pertinho e puxa dentro eu vou lá ajudar a gente é desse lado pé desse lado né então vamos por aqui o outro lado do outro lado nem eu sei gente estou aprendendo pegar aqui ó é assim é e olha pra frente dói pétra não não agora a gente vai passar aqui ó olha que legal agora vai ser uma mágica posso fazer a mágica comer meu cabelo tá comendo meu cabelo olha que legal a gente tem que segurar o cabelo peraí 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 agora a gente vai cortar e fazer de novo segura e petra tem que segurar mãe é segurar gente cuidado eu corte a gente cuidar cara lá olha o cara olha 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 e é fácil tirar pé bom sem enrolar não sem enrolar não né ó ó ó ó ó ó ó facinho tirar ó vamos lá de novo agora vai em pé Deixa eu cortar as linhas Aí puxa um pouquinho Pensa aqui Vou passar o cabelo aqui dentro Agora eu tenho que segurar ele Pra não enroscar Vamos ver se vai dar certo? Não posso soltar 1, 2, 3 e... Eu vou e volto Olha que legal Eu vou e volto Eu acho que já tá voando, gente Pronto A gente tira Vou colocar aqui embaixo Assim pra eu dar um nozinho Aí Um nozinho aqui Isso Olha que lindo que ficou Daí pode pôr miçanguinha, né, Pê? É Olha, tem umas miçanguinhas Que eu acho que tem que pôr Eu acho que pode pôr depois também, ó É mais fácil colocar A miçanguinha Depois que faz Vamos ver se eu consigo, né? Então eu não sou muito bonita não Mas, ó, até quem não é boa consegue fazer, né? Ó Ficou grosso, não vai passar Acho que tem que pôr antes aqui, ó Pode deixar na pontinha também Fica legal Ai, que lindo Agora Deixa eu ver Ai, olha que lindo, ó Mostra lá Ficou, né? É Daí a gente tem que dar umas aparadinhas nas linhas, ó Com tesoura Ah, ficou legal Ó Agora Hum Sim Em mim? É, ué, você não fez em mim? Ó Agora eu vou fazer o cabelo dela Ah, eu vou pegar um pedaco Pedaço Nossa Essa cabeleireira, ela é prática Não, eu vou pegar um pedaço Hum Eu vou Vamos ver qual que fica melhor Pegar um pedaço Enfiar Enfiar E a maquininha Calma Tem que enfiar Ela pegou Não tem que enfiar Não tem que enfiar com a primeira maquininha Agora Eu vou colocar aqui De novo, né Pegar aqui Eu não sei se vai dar certo Só com o doce Será que dá? Vamos ver Deixar aqui Ó Acabou o branco Ih, é só vermelhinho Pode fazer só vermelhinho Vê se dá certo Ficou só amarelo É? Ficou legal? Parece que tem um trator na minha cabeça Pera, não parece? Tem um tratorzinho na cabeça Ficou só amarelo Ficou bonito? Ah, ficou bonito, gente Eu gostei de uma cor só Pronto pra ir pra praia Gente, vai receber Eu acho que é assim, ó Daí, cadê aquela linha verde? Essa, ó Aqui, ó Eu tô usando Ah, então põe aqui No grandão E a bobininha sem nada? Um sem nada Um sem nada Esse daqui Gente, agora eu vou recarregar o rolinho menor É, ele tá embalando em cima Mas tem que calibrar só Mas é isso, né? É isso A gente tem que calibrar ele Pra enrolar todas as Coisinhas Do negócio Do rolinho Mas é legal Você gostou? Gostei A gente faz com as maiores cores É Olha lá Ela deu um jeito, ó Vocês perdem Nem precisou calibrar Ela calibrou no dedo Né? Tô achando que você vai ser A gente tem que escolher Por quê? Porque você resolveu A gente ia ter que calibrar ali Onde ia pegar a linha E você já resolveu É O Pé, o que você acha de a gente fazer Com pink neon? Ah, tem que comprar a linha Colocar aqui Vai ficar bonito Pink neon Pink verde Ou Verde neon Amarelo neon Fica bem bonito E é isso, gente Aí você pode fazer Com um negocinho verde O que você quiser Então, tudo isso foi isso Espero que vocês tenham gostado Um beijo e tchau Um beijo e tchau